A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, meu nome é Amélia, nós estamos aqui no restaurante Misturo do Fundinho e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de quilo vegetariano. Pra aquelas pessoas que não apreciam a carne, isso é um ótimo prato. É muito simples. A gente vai misturar um pouco de trigo hidratando. Proteína texturizada de sódio hidratada. Sefora ralada. Hortelã. Cebola. Sal. 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 Agora a batata amassada. Bom, agora nós vamos amassar todos os ingredientes. A gente vai acrescentar um pouco de azeite. E agora, depois de adicionar o azeite, está pronto pra untar na forda. A gente vai pegar a metade da massa e colocar no fundo da forda. Não precisa untar porque a gente acabou de colocar azeite, não é necessário. espalha bem a massa. Espalha bem a massa. E aí a gente vai cobrir com uma rodela de tomate. Se a gente cobrir todo com uma rodela de tomate, a gente vai colocar algumas fatias de miçarela. E agora a gente vai colocar o restante da massa sobre a recheque. E aí, para finalizar a arrumação, a gente vem com o garfo e vai amassando ele. E arrumando pra ele ficar bem bonito. A gente faz uma decoração. Bom, agora está pronto. Agora a gente vai levar ao forno por 15 minutos. Está pronto o nosso clube vegetaliano. A sugestão é que acompanhe um arroz integral com gergelim e uma salada verde.